Bom dia galera! E aí Maurício, beleza? Boa! Bom dia galera, eu sou o ministro, eu estou de salto duplo aqui da Queda Livre. E o Bruno, malucão, vem na escola certa de despencar uns 4km de altura de Tunísia. Vou arrebentar hoje. O Bruno vem na Queda Livre pra fazer um salto duro. E aí Bruno? E aí Bruno? Tranquilo, idade irmão? Claro! Tranquilo, a ideia foi sua de voar? Foi da cunhada. Cunhada? Que legal, cunhada é gente boa, né? Você tá rindo, você vai dar essa embarcada pra cá? Não, não, eu também, com certeza. Ninguém vai subir mais? Não, não. Você vê que só os irmãs caíram, só os patinhos caíram. Acho que segurei e tá alto, hein? Não acaba de barco agora não. Ó, sorriso, sorriso! Opa! Opa, que legal. Opa, deão! Opa, deão! Opa, deão! Festa de aniversário, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Valeu. Valeu. Fui da vontade de honra, hein, galera? Beleza. Beleza. Eita. Eita. Tá derramado. Tá derramado. Vai lá, dá baixa aqui. Boa. Anda embeleza. Wicho. 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 Encontramos. Wicho. Vai tirar o óculos, porra, tira o óculos aí. Aí, garoto, quem curtiu a Queda Livre? A Queda é a melhor, puta que pariu, que sensação. Show de bola. Valeu a pena? Valeu. Parabéns. Galera, esse aqui é o Bruno Malucão, veio aqui na Queda Livre, espengar os quatro minuturas com o Ninja. É nóis. Tranquilidade. Valeu, irmão. Valeu. Volte sempre na Queda Livre. Tchau, tchau.